Vocês já viram algumas fotos bizarras, que são às vezes tiradas por aqueles carros do Google Maps? Pois é, a gente já viu aqui várias coordenadas que tem lugares bizarros flagrados pelo Google Maps aqui no canal Só que hoje a gente vai ver algumas imagens também que são flagradas pelo Google Maps também, né? Então coisas que são flagradas pelo Google Maps durante o passeio do carro do Google, tá ligado? Sério, são bizarras mesmo Eu não vi ainda, mas a produção separou e colocou aqui com alguns títulos pra mim, entendeu? Então eu vou ler o título e a gente vai analisar essa foto ao mesmo tempo, tá? Só o título já é bizarro, então imagina a foto Vamos lá, número 1 Uma cabeça voando Essa é a imagem da cabeça voando É literalmente uma cabeça voando Aí basicamente a foto do carro do Google simplesmente pegou do pescoço assim pra baixo, sumiu, tá ligado? Ficou só a cabeça voando Bizarro Parece inclusive que esse velhinho que tá na bicicleta tá olhando pra ele, tá ligado? Como se realmente a cabeça tivesse voando Bizarra, mas vamos pra foto 2 Macete de cabeça gigante ativado Essa é a imagem do macete de cabeça gigante É bizarro, né? Porque tipo assim, realmente Ah, entendi Foi a mesma coisa Na foto pegou só do pescoço pra cima do cara Só que atrás tinha um outro cara que tava meio abaixado mexendo em alguma máquina E aí parece que na verdade é um corpo pequenininho e a cabeça ficou gigante, tá ligado? Ficou bem, bem, bem legal essa foto Tipo, encaixou certinho, tá ligado? Bora pra terceira Selfie no estilo Harry Potter Essa é a selfie no estilo Harry Potter É basicamente um cara que eu não faço ideia de como que ele ficou assim E eu não faço ideia de por que que o carro do Google Maps tá voando É avião do Google Maps agora? O que que é isso, mano? É uma ponte? Por que que o cara tá aí, mano? Parece que ele tá literalmente voando numa vassoura, tá ligado? Como um bruxo Ah, sei lá, bizarra Foto bizarra É os bugzinhos nas fotos do Google Maps, né? Bora pro quarto O ônibus fantasma E essa é a foto do ônibus fantasma É basicamente um ônibus que tá meio transparente É, tipo, deu muita sensação real Tipo, e ter um ônibus na frente Parece na verdade que é tipo um vulto do ônibus que passou, tá ligado? Tipo, o ônibus passou tão rápido Que ficou só o vulto dele pra trás Não parece um ônibus só invisível, não Mas enfim, bora pro próximo então A próxima é A Matrix esqueceu de carregar essa parte Esse aqui eu já tô ligado, mano Tem a ver com aquelas teorias da conspiração De que a gente vive em uma Matrix, tá ligado? Às vezes buga E inclusive tem vídeos que provam isso Eu posso trazer aqui pro canal, inclusive Um dia que vocês quiserem, tá? Vou trazer aqui pro canal Mas basicamente a imagem é essa aí Que vocês estão vendo, né? Basicamente quando você caminha pelo Google Street View E simplesmente nessa floresta do nada Ficou tudo roxo Tudo meio rosa e roxo, sei lá Como se realmente a gente não tivesse carregado essa parte Sabe quando buga no jogo? E aí não carrega o chão Não carrega a árvore e tudo mais? Ficou praticamente isso, né? Bizarro, pode ser uma prova De que realmente a gente vive pra uma maior atriz Não sei Mas bora pro próximo então A sexta foto se chama Pose pro Google E essa é a foto É um pinguim Na verdade são vários pinguins Que simplesmente um deles realmente fez uma pose pra foto do Google Maps Eu queria entender por que que tinha um carro do Google Maps ali Será que é carro? Ou será que tipo Eles se vestem de pinguim Fingiram ser um pinguim Mas na verdade é uma câmera, tá ligado? Enfim, bora pro próximo então Esse próximo se chama Autobots Vamos rodar Provavelmente tem alguma coisa a ver com os filmes Transformers, né? É literalmente um Autobot mesmo Esse aqui é o líder do Transformers, não é? Aquele chefão lá Mano, mas isso não é bizarro Isso é basicamente uma estátua Tipo assim, meio que montaram um Transformer na porta da loja Ou um galpão Sei lá o que que é isso Uma casa, não sei Mas montaram um Transformer Isso não é bizarro não Mas enfim, tudo bem Vamos pro próximo A oitava foto se chama Um cara em duas motos Oxi A roda da moto de trás É a mesma roda da moto da frente Que que é isso, mano? E outra Será que é o mesmo cara mesmo? Ou será que eles só estão com o mesmo capacete A mesma blusa A mesma calça O mesmo tênis O mesmo tamanho A mesma luva também E a mesma moto, pelo visto E andando no mesmo lugar E a mesma sombra Que isso, mano? A sombra é a mesma pros dois Tá, isso foi bizarro Eu confesso que isso foi muito bizarro Vamos pro próximo Nossa próxima foto se chama Saiu todo bugado Coitado E essa é a foto É basicamente um bicho Parece um cachorro Saiu bugado mesmo Tipo assim Você não sabe onde que é o rosto Onde que é a barriga Onde que é nada Tipo assim Só que dá pra ver pelo menos Uma linguinha ali saindo do pescoço Então, pelo visto ali é a cabeça Não dá pra entender direito Eu, quando vi a primeira vez Eu achei que era uma lhama Mas na verdade agora Eu tô percebendo que é um cachorro A próxima foto se chama Ainda tá em fase de crescimento É basicamente um bug Também que rolou Não, mas sério Esse cara ele ficou tipo Meio que Sem a parte da barriga Tá ligado? Tipo, ficou Só as pernas E já pulou direto pra cabeça Tipo, não deu pra entender Sendo que o braço dele Também tá ali Só que aí o braço dele Ao mesmo tempo que é Grande Também não é porque Meio que dá um Uma brecha Enfim Não entendi, né? Não dá pra entender Não faz sentido É um bug total Mas ficou bem engraçado Tipo assim Ele ficou como se fosse Em fase de crescimento Como se estivesse realmente Crescendo, tá ligado? A próxima se chama Carro é reciclável? E é basicamente Uma foto de um carro Dentro do lixo Quem que colocou Um carro Dentro de uma lixeira? Cara Isso aqui tá parecendo Coisa de Estados Unidos Mano, nos Estados Unidos Vocês já viram que tem Essas lixeiras Cheias de coisa eletrônica? Às vezes tem computador Que funciona ainda E eles colocaram no lixo Tá ligado? Aqui no Brasil Esse carro aí Não ia durar Um dia Tá ligado? Eu acho que inclusive Eu mesmo Ia lá e ia pegar esse carro Pra mim Porque se estão jogando lixo É porque não querem mais, né? Tudo normal por aqui É o nome da próxima foto Que é essa que vocês estão vendo É, o cara simplesmente Sentou na beira de uma estrada Colocou uma mesa Estendeu uma mesa Com duas cadeiras Colocou uma cabeça de cavalo E tá sentado Esperando alguém Será que ele vai fazer um encontro? Um encontro à luz de velas Ou à luz de faróis, né? Porque aqui só vai passar carro Meu parceiro Fica tranquilo Esse tá começando a ficar Realmente bizarro, tá? Mas ele tá ali quieto De boa Tá mexendo no celular Tá fazendo nada Tá nem gravando vídeo Porque isso aqui Eu falaria que é um vídeo É um youtuber Que tá fazendo vídeo Porque a gente gosta De fazer essas coisas Bizarras mesmo, tá ligado? A próxima se chama Roupa sem dono E é basicamente Uma roupa que tá flutuando Eu fico tentando entender Por que que essas fotos Bugam tanto, mano? Será que eles tentam Juntar essas fotos? Sendo que não precisa É só tirar uma foto Em 360, tá ligado? E basicamente A foto conseguiu carregar Tudo do cara Menos o cara Conseguiu carregar a roupa dele Mas não conseguiu carregar ele Tipo assim Pelo visto nem a bicicleta, né? Porque pelo visto Parece que ele tava Andando de bicicleta Só que a foto Só pegou a roupa Não pegou ele em si Bem bizarro Vamos pro próximo aqui O próximo se chama Quem é esse intruso? Parece que o Google Maps Viajou no tempo E voltou pra idade média Onde tinha alguns soldados Andando E basicamente Viram o Google Maps Caindo do nada E falando Quem é esse intruso? Tá ligado? É isso que eu imagino Ver essa foto De verdade Ou então Sei lá, mano Os caras tiraram essa foto Pra zoar, tá ligado? Viu que tava passando Cargo do Google Maps Falaram Faz a pose aí Bum! Fizeram a pose E o Google Maps Tirou a foto Ficou bem legal Inclusive essa foto Batman a caminho de Gotham E essa é a imagem Do Batman a caminho de Gotham Só que assim Eu acho que ele só Esqueceu o carro, né? Que tem o Batmóvel Pra falar a verdade Ou então ele esqueceu De sair à noite Porque tá de dia, mano O Batman não sai de dia O Batman durante o dia Ele fica sem a roupa do Batman Todo mundo sabe disso Pelo amor de Deus Mas tudo bem Ele pelo visto Esqueceu disso Bora pra próxima Ficou só o cabelo, moça E essa é a imagem Desse título bizarro Realmente A moça passou E eu acho que o cabelo dela Ficou, tá ligado? Tipo assim A flutuou como se fosse A peruca Tipo assim A peruca parou Falou assim Moça Eu fiquei aqui Volta por favor Mas vamos pro próximo Cena de filme Essa é a imagem Da cena de filme Basicamente Sei lá Uma estátua Que caiu do céu Ou uma estátua Que foi colocada ali Eu não tô entendendo De verdade Sério Não tô entendendo Isso pelo visto Não é bug do Google Maps Eu queria inclusive Achar as coordenadas Dessa foto Pra eu ver Do alto mesmo Igual a gente faz Uns vídeos flagrando Imagens bizarras Pelo Google Maps Porque eu queria ver Por que que isso Tá aqui Se tem algum comércio perto Se tem alguma coisa perto Sei lá E a próxima foto Se chama Ponte vista de baixo E é Essa foto aí Que vocês estão vendo É basicamente Uma ponte Vista de baixo Eu não sei Por que que a produção Achou que isso seria Bizarro o suficiente Pra aparecer no vídeo Mas tá aí Quem tinha curiosidade É assim Que é uma ponte Vista de baixo Tá E uma ponte Bem gigantesca Por sinal Na adolescência Eles dão uma espichada Né Basicamente O Google Bugou Alguém que tava Andando ali na rua Tranquilo E aí a pessoa Ficou parecendo Que tava esticada Tá ligado Tipo a foto Deu uma esticada Assim E ficou parecendo Que realmente Cresceu muito Nossa senhora Mas se na adolescência Eles dão uma espichada Desse jeito Pelo amor de Deus A gente ia ter um monte Gigante por aí Pego no flagra Esse aqui é basicamente Um cara que tava esvaziando Um pneu Como vocês tão vendo Aí na foto De uma combizinha Não sei se é uma combi Uma moto Alguma coisa Mas é O Google Maps Conseguiu pegar ele Justo quando ele tava Fazendo a trollagem Com alguém Que era o dono Daquele carro Eu confesso Que eu já fiz muito isso Quando era pequeno Na garagem do meu prédio Porque querendo ou não Eram os meus tios Que moravam no meu prédio Então eu ficava esvaziando O pneu do carro deles Toda hora Bora pro próximo Porque eu já tô Expondo demais Depois meu tio Tá vendo esse vídeo aqui Eu não quero nem saber O que ele vai pensar Homem-aranha Vocês já imaginam Que seja né É um homem-aranha Em cima de um Um telhado Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Será que Esse aqui eu acho Que ele entrou muito No personagem da aranha Tá ligado Acho que aqui Eu tava achando Que tinha oito patas Aranha tem oito patas Eu não sei Se eu tô falando bobagem agora Mas enfim Ele parece que tá tipo Na posição da aranha mesmo Tá ligado Da hora Da hora Usar máscara é moda No Street View E essa é a imagem Desse título É basicamente um homem Que tá andando na rua Com uma máscara O primeiro lá Tava com uma máscara de cavalo Enquanto tava esperando Alguém pro encontro romântico Na beira de uma estrada Esse aqui agora Tá passeando por aí Com uma máscara também E eu não reconheci De que que é essa máscara Não sei se é de urso De que que é Mas ele tá andando tranquilo Também não tá gravando vídeo não Ele gostou de usar máscara mesmo Reunião secreta De carros do Google Basicamente vários carros do Google Indo pra algum lugar Que a gente não sabe Eu se fosse essa pessoa Que tava no Street View Vendo esse carro do Google Nessa fileira Eu continuaria indo pra frente Pra ver até onde eles iam Tá ligado Às vezes realmente é uma reunião Em algum lugar E mano Perdeu a chance de ver É um modelo da hora de carro Tipo é uma câmera 370 graus Bem parruda Tipo grande Tá ligado Da hora Da hora Bora pro próximo então Caminhões em fila Ou um trem infinito O que que é isso? Não, parece caminhão Não, parece trem Não, é caminhão Olha Tem que ser muito caminhão Pra fazer essa fileira gigantesca Né Vai ficar no mistério Comenta aí se você acha Que é um caminhão Ou se você acha que é um trem Um caminhão não né No caso vários caminhões A próxima foto se chama Saiu tremido É um prédio Que basicamente Ou foi muito mal feito Ou realmente a foto Saiu tremida Porque olha As vigas Os alicerces Desse prédio Como que eles estão tremidos Esse prédio Tá nitidamente Abandonado E eu acho que Eu já sei o motivo Tá ligado Oi eu sou uma lixeira Esse é o título Da próxima imagem Que é essa aí Que vocês estão vendo agora Basicamente alguém Que tava brincando De esconde-esconde E resolveu esconder Dentro de uma lixeira Essa é a interpretação Que eu tiro dessa foto E eu quero que vocês comentem O que vocês acham que é Tá ligado Que eu não entendi Foi nada A próxima foto se chama Dica Não é uma galinha Basicamente uma galinha Só que não é uma galinha Mano Agora que eu percebi É uma mão Vocês estão percebendo Que é uma mão Alguém botou a mão Pra cima Só que aí tipo Não pegou a parte Do braço Pegou só a parte da mão Olha isso mano É nitidamente uma mão Mas realmente parece uma galinha Tipo assim Atravessando a rua Tá ligado É aquela piada de tio né Por que que a galinha Foi atravessar a rua Ai Não sei por que que eu brinco Desse jeito A próxima foto se chama No estilo para foto E é basicamente um carro Que é realmente muito estiloso Mas eu não sei por que que tá aqui nesse vídeo Porque isso não tem nada de bizarro Mano Isso é um carro pintado Ô produção Essa imagem não tem nada de bizarro Cara A próxima se chama Batman agindo em lugares bem iluminados E essa é a foto É basicamente o Batman agindo na luz É É estranho Porque é igual aquela foto do Batman correndo mano A gente não tá acostumado a ver o Batman tendo que correr Ou ele tá pendurando nos lugares Ou ele tá dentro do Batmóvel Tá ligado Porque é um carro dele Mas enfim rapaziada É bizarro É bizarro Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like Pra eu fazer a parte 2 Vocês gostaram? Eu achei muito da hora mano Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Querem ver a parte 2 Deixa muito like e comenta aí Quero a parte 2 Tá Vou tentar dar um coração Tem algumas pessoas que comentarem isso aí É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau